Pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês novidades da Ruby Rose. Ruby Rose sempre com muitas novidades, né? Nesse mês eles lançaram muitas palhetinhas lindas e também iluminadores na versão pó solto, tá? Então eu vou mostrar tudo pra vocês. Eu fiz essa maquiagem dos olhos utilizando as novidades, as palhetinhas e também vou mostrar todas as cores de iluminador no rosto pra vocês. Se vocês gostam de novidades da Ruby Rose, deixa um like pra mim e se inscreve no canal que aqui vocês não vão ficar por fora de nenhuma novidade de maquiagem, de beleza. Vem comigo! Então eu recebi as palhetinhas, tá? Paletas maiores que tem 22 cores e um primer. Eu vou mostrando o swatch pra vocês, mas vocês já imaginam que elas são super pigmentadas. E eu gostei porque cada paleta dessa combina entre tons mates, tons com muito brilho e tem alguns tons que tem até glitter. Então ela tem uma textura ali diferente e vocês vão poder ver melhor no swatch. Essa primeira que eu tô mostrando é a Fantasy. Ela tem vários tons de verde, eu achei ela super bonita. Tem vários tons de bronze também, iluminado, né? Esses tons são legais pra você colocar na pálpebra toda, acho que fica lindo. A próxima é a Cute. Essa daqui, ela já tem dois tons de marrons bem intensos, na verdade tem três tons de marrons bem intensos. Então é uma paleta um pouco mais neutra, né? Que você consegue fazer vários tipos de maquiagem também com ela. A próxima é a Enigma. Essa ela já tem uma gama que volta um pouco pros tons arrocheados, né? Então você encontra, assim, na verdade são tons meio sereísticos, porque você encontra também um verde petróleo, com os tons um pouquinho mais pro frio, sabe? Mas também é muito bonita. E a última que é a Sweet. Essa daqui já tem tons mais rosados, tem os tons de transição. É uma paletinha também pra quem gosta de um look um pouco mais sóbrio, mas fica super bonita também. Outra versão de paleta que eu recebi foram essas daqui. Essas contêm 15 cores de sombra e um primer. Primer, ele vem no formato da sombrinha, tá? No mesmo tamanho. Cara, já vou mostrar pra vocês um dupe, que foi o único que eu bati o olho e lembrei, sabe? Mas pode ser que as outras também tenham dupes, tá? Se tiver dupe e eu descobrir mais pra frente, eu trago um vídeo de dupes pra vocês, como eu sempre faço. Mas de cara, essa daqui quando eu bati o olho, quando todo mundo bateu o olho, já lembrou da paleta Chocolate Gold, que é da Too Faced. Então é essa paletinha aqui da Ruby Rose, que tem as mesmas tonalidades, gente. E ela tem esse douradão, que foi o dourado que eu apliquei hoje na pálpebra. Ela tem um preto super preto, ela tem verde, ela tem rosa super intenso, que eu usei aqui embaixo. Então assim, é uma paleta maravilhosa e dá assim pra você fazer looks bem marcantes com ela, sabe? Por causa do pretão, eu acho que fica um olho bem noite. Essa paleta aqui é bem cara de noite. A próxima é a The Glow. A The Glow, ela é inteira, inteira, inteira cintilante. Então assim, todos os tons têm essa textura mais brilhosa. E tem alguns que têm aquela textura que eu falei, que é um pouco mais... Parece um glitter mesmo, uma coisa assim bem diferente. Esses tons vão servir como complementares. Então às vezes você passa um marronzinho na pálpebra, você só vem com ela, pega alguma cor, aplica assim e já dá aquele tchan na maquiagem, sabe? A próxima é a The Hypnotic. Essa já combina cores, tons mates, né? Com os cintilantes. Essa daqui eu achei uma das mais neutras, sabe? Porque tem bastante tom de marrom, tem bastante tom de transição. E a última paletinha é a The Cupcake. Ela tem esse verdinho pastel, esse amarelinho pastel, que eu acho que fica super delicado na pálpebra. Ela tem um azul e um rosa bem vibrante, então ela também é delicadinha, sabe? É bem o que o nome já diz, né? Cupcake, eu acho ela mais delicadinha. Então eu vou falar pra vocês como que eu fiz esse olho, né? Que eu sei que vocês vão ficar curiosas. Então eu comecei pela The Hypnotic. Então eu utilizei esse tom de marrom pra começar a marcação do meu côncavo. Como eu ia fazer um cut crease, eu queria que o côncavo ficasse bem marcado. Então eu comecei com ele, aplicando ali na minha pálpebra. Em seguida, pra marcar ainda mais o côncavo, eu já parti pro marrom da paleta Cutty. Esse marrom bem escuro pra marcar bem ali o meu côncavo. Aí já parti pra The Night Party, que é aquela paleta que eu falei que é dupe, né? Da Too Faced. E eu utilizei o preto pra intensificar ainda mais o cantinho. Apliquei o corretivo. Eu deixei o corretivo diluído, bem maleável, pra você colocar ali na pálpebra. E fiz um semi-cut crease, né? Eu não ultrapassei aquele preto que a gente tinha utilizado. Em seguida, eu voltei na mesma paleta e utilizei esse douradão incrível, maravilhoso. E eu utilizei ele com o pincel molhado. Pra fazer o esfumadinho entre o dourado e o preto, né? Eu utilizei esse tom de verde musgo. Não sei mais ou menos como que é. É da paleta The Glow. Que é esse tom também cintilante. Eu achei que combinou super bem com o dourado. E fiz ali o esfumadinho com o preto, só pra dar o acabamento. Na parte de baixo dos olhos, eu apliquei um lápis marrom na linha d'água, tá? Esfumei um pouquinho. E utilizei somente a paleta The Night Party. Comecei primeiro com esse rosão, esfumando ali a parte de baixo dos olhos. E finalizei com o roxinho ali pra fazer mais ou menos perto ali do canto externo, né? Então, isso que eu fiz nos olhos hoje, eu achei que ficou um resultado bem legal. Como vocês podem ver, as cores ficam super intensas, super pigmentadas. Esfumam muito bem. Assim, as paletas da Ruby Love vocês já conhecem, né? E outra novidade bafo. Outra novidade bafo, gente. Os iluminadores. Eles são da linha Too Glow. Lose Powder Highlighter. É chique, né, gente? A embalagem é chiquérrima. O pote aqui contém 8.5 gramas de produto. É bastante coisa, tá? E eles lançaram em seis tonalidades. O engraçado é que quando eu olhei assim na embalagem, eu pensei, nossa, por exemplo, essa daqui, ó, vai ficar muito escura, vai ficar manchada na minha pele, né? Mas é essa cor que eu tô usando desse lado, assim. Eles têm coloração, mas eles parecem que se adaptam ao tom da pele. Então, a sua pele fica de fundo e o brilho fica reluzente, assim. Então, vai servir pra vários tons de pele. Com certeza, esse daqui, pra pele negra, vai funcionar super bem. Mas, enfim, vamos lá que eu vou mostrar as cores pra vocês. Vamos começar pela cor 01. Essa cor, gente, quando eu olhei na embalagem, eu achei que ela era branquinha, branquinha. Mas ela tem um reflexo rosado. Então, ela fica super elegante. Ela se chama Pretty. Eu acho que ela fica, assim, bem delicada. Essa cor eu não usaria numa pele negra, sabe? Porque eu acho que ia ficar branco demais. Mas, pra quem é bem branquinha, até uma morena clara funciona, tá? Já a cor 02, que quando eu olhei na embalagem, eu achei que era um rosão. Na pele, ela fica com reflexo diferente. Então, ela não fica tão rosa, sabe? O que eu gostei, eu achei que ficou elegante. Ela fica super iluminada, mas fica elegante. Uma coisa que eu tenho que ressaltar, gente, é que a textura do pozinho é super fina. Então, assim, não marca os poros, não marca linhas. Eu acho que ela é bem fininha, bem discreta mesmo, tá? Já a cor 03, ela tem esse fundinho mais dourado, né? Um pérola puxado pro dourado. Eu acho que fica lindíssimo também na pele. Dá um acabamento lindo. A cor 04, ela já é um pouco mais aparente, assim, um pouco mais escura. Que me assustou, mas, na verdade, ela não manchou na minha pele. Ela funcionou super bem, ela esfuma muito bem e ficou só um reflexo, assim, maravilhoso. A cor 05 também, que ela já tem um fundo meio bronze, assim, sabe? Mas que também não mancha na pele, fica lindíssima. É a cor que eu tô usando aqui desse lado. A cor 06, que é a que eu estou usando desse lado, que fica só o reflexo bem dourado. Eu acho que a 06 é a mais douradona e a 05, ela tem um leve reflexo bronze, tá? Mas todas elas são lindíssimas. É legal que veio numa variedade boa, você pode escolher o ideal pro seu tom de pele. E a Ruby arrasou nesses lançamentos. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. O gloss que eu tô usando também é da Ruby Rose 66, que é um rosinha com bastante brilho. E é isso, gente. Comentem aqui embaixo quais lançamentos que vocês mais gostaram. Se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito. Deixe meu like. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!